Dez pessoas morreram e outras três ficaram feridas, entre elas um policial militar durante uma operação no Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Moradores relataram um intenso tiroteio desde a madrugada. Equipes do Batalhão de Operações Especiais, o BOPE, da Polícia Militar e da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil, atuam na Vila Cruzeiro, que integra o Complexo da Penha. A operação foi para prender suspeitos acusados de integrarem a liderança do Comando Vermelho. E já também em Gatano, isso foi no Rio de Janeiro, em Santos, no litoral paulista, a Polícia Civil prendeu nesta madrugada o irmão do suspeito de terem matado um soldado da Rota, na última quinta-feira no Guarujá, o soldado Patrick Bastos Reis. Após o assassinato, 16 pessoas morreram na ação da PM na Baixada Santista. O apoio de Tarcísio de Freitas à Polícia Militar realinhou o discurso do governador com a direita conservadora após episódios de tensão entre ele e sua base bolsonarista. Os confrontos na Baixada Santista também resgataram a cobrança pelo fim das câmaras nos uniformes dos policiais. Muita gente ligada ao bolsonarismo pedindo o fim das câmeras, né? No plenário da Assembleia Legislativa, no retorno do recesso ontem, a Operação Escudo, como é chamada, foi o principal assunto. A Secretaria de Segurança Pública está sob o comando de Guilherme de Ritchie, um dos poucos bolsonaristas que Tarcísio abrigou no governo. Madalena, começando agora com você, como é que você analisa, né? Bem, são os dobramentos, morreu, teve mais um pacote de mortes grande, né? Inaceitável no Rio de Janeiro e agora os números continuam aumentando na Baixada Santista, né? E a reação do bolsonarismo ainda apoiando os fatos. Na verdade, Léo, acho que essa coisa de governador apoiar ações violentas de polícia, ela extrapola, porque o Jerônimo Rodrigues está apoiando as 19 mortes que ocorreram lá na Bahia do mesmo jeito. E a gente está falando aqui do Rio e de São Paulo, que a gente sempre fica muito alarmado, né? Porque não é só o fato de você ter confrontos entre policiais e bandidos. Todo dia morre uma criança, entendeu? Toda hora tem uma criança que não tem nada a ver com isso. A gente entra lá no TikTok, tem as meninas mostrando como é que é o dia a dia delas, fugindo de bala perdida. E é barulho de tiro, isso e aquilo. As pessoas estão vivendo assim. A gente vê isso no Rio e em São Paulo. Mas o recorde total de assassinatos cometidos por policiais, segundo o Anuário de Segurança Pública, é na Bahia. A Bahia tem 22% dos assassinatos cometidos por policiais no Brasil, sendo que não tem nem 10% da população. A Bahia matou, no ano passado, quase 1.500 pessoas. Os policiais baianos mataram quase 1.500 pessoas. E foram 6.000 assassinatos por policiais. A gente está diante de uma realidade mais complexa do que esse binarismo político imbecil que invadiu a nossa realidade. Porque nós estamos tendo essas ações todas, com muitas mortes, envolvendo crime organizado, ao mesmo tempo, em São Paulo, no Rio de Janeiro e na Bahia. Olha, as pessoas da periferia, geralmente elas têm medo dos dois, da polícia, mas também têm medo do bandido. Porque a gente que tem mais dinheiro pode ter menos medo do bandido. A gente não está tão exposto. Agora, as pessoas têm medo dos dois. E a gente está vendo isso eclodir em três estados. O combate ao crime organizado é sempre muito problemático. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, que é do PT e que sucede também o Rui Costa, que é o atual ministro-chefe da Casa Civil, ele, no mês passado, trocou 60 comandantes de batalhões na Bahia. Não é fácil o combate ao crime organizado. E o que a gente está vendo agora é uma reação que está ocorrendo em vários estados. E eu fico me perguntando, existe um pano de fundo disso? Existe algo mais acontecendo? Aqui na Baixada, atiraram também contra uma soldada PM feminina, esse final de semana. No mês passado, morreu um policial também assassinado no Guarujá. Em junho, foram dois assassinados. Então, a gente está diante de algo que é maior? É isso que eu fico me perguntando. Acho que essa análise precisaria vir, sobretudo consolidada para toda a população, de uma forma mais aprofundada.